Olha quem tá com as coisas mudadas! Eee, tô segurando o celular, né? Já sabem como funciona aqui segunda-feira. Pataquada. Gente, vocês perceberam que mudou, né? Por quê? Mamãe, mudou tudo aqui do meu quarto. Ficou uma delicinha. E eu gostei, achei legal. Tô segurando assim, porque eu vou precisar do meu celular hoje para responder as perguntas do Desa Responde, finalmente. Enfim, eu fiquei essa semana sem gravar vídeo. Porra que eu fiquei sem tempo, foi muito horrível. Eu fiquei sem tempo. E daí, enfim, não deu pra editar os vídeos e postar. Mas a semana vai rolar normal. Eu ia fazer uma semana inteira com vídeos. Mas talvez eu faça em um período que eu estiver de folgo, sei lá o quê. Enfim, hoje eu vou responder algumas perguntas, como sempre, né? Vocês me mandam perguntas, eu respondo. Quem quiser mandar pergunta pessoal sobre a sua vida, tô aceitando. Quem quiser perguntar alguma coisa sobre mim também, tô aceitando. Tô aceitando perguntas. E é isso, bora começar, sem delongas. Tentar achar aqui as perguntas, né? Porque tá difícil. Vou começar com te amo muito. Fã de Portugal. Eu tenho fã de Portugal, gente. Tô feliz. Desa, se eu te encontrar em Curitiba, você me passa o WhatsApp? Claro, com certeza. Eu te passo tudo. Inclusive, se você tiver uma casa, assim, pra me ceder, eu também fico feliz. Você acredita em signos? Mande um beijo pra Tocantins. Beijo, Tocantins. Gente, eu não tava assim, eu não acreditava assim muito em signos, não. Mas teve um dia, assim, que não teve aula, mas eu fui e a gente só ficou conversando. Que daí, um pessoal do terceiro período, jornalismo, entrou lá e ficou conversando. E Emanuel, que também eu conheço ele, ele é viciado em signos. E do nada ele criou no mapa astral. Assim, bum, mapa astral. E daí, eu fiquei viciada. Emanuel, a culpa é tua. Vou dizer bem aqui pra ti que tu fez ao começar a pensar no meu Vênus ser em virgem. Gente, quem acredita em signos? Meu Vênus é em virgem. Ou seja, isso é ruim. Mas, gente, pois é. Por isso, por causa desse moço bem aí, eu comecei a acreditar mais em signos. Sou influenciada? Talvez. Dessa, se você pudesse ser qualquer famosa e ou ter qualquer coisa de uma delas, qual você seria? E o que teria? Eu gostaria de ser a Marina Rui Barbosa. E o que eu queria ter dela? Os namorados. Porque ela só tem mentira. Os namorados mesmo. Só Cléber Toledo, aquele empresário agora. Gente do céu, ela quem tem, ela quer do mundo todo. E o cabelo também. Maravilhoso ter o cabelo da Marina Rui Barbosa. Enfim. Se sua casa estivesse pegando fogo, você só tivesse direito de pegar quatro coisas, o que você pegaria? Se contando que minha mãe estivesse fora, eu salvaria o quê? No violão, que ela tá quase pôde. Minha câmera. Minhas xerox, que são valiosas, que valem mais do que a minha vida. Eu definitivamente não tenho... Quem te inspirou a começar a gravar vídeos? O que você pensou quando viu que realmente tava dando certo? Manda beijos. Beijos, Laura Melissa. Na verdade, sim. Eu comecei a gravar vídeo porque eu queria passar o que eu fazia no blog em vídeo. Ou seja, eu fazia muita costumização no blog. E daí eu queria gravar tutoriais mais fáceis. De formas que vocês poderiam entender melhor. E aí eu comecei a gravar vídeos. Eu comecei a gostar. E daí eu comecei a ver vários vídeos de outros youtubers. Eu acho que eu assisti a uma... Que hoje em dia eu não assisto mais. Que ela é inglesa. E os vídeos dela são maravilhosos. Enfim. E ela fazia tutoriais muito incríveis. E eu acho que o que mais me inspirou foi mesmo a paixão por isso. A paixão pela gravação, pela edição. Eu sempre gostei muito disso. Não é de hoje. Então eu acho que foi isso que me inspirou, basicamente. Não teve uma pessoa específica que me inspirasse. Tipo, eu assisti um vídeo de alguém e daí pronto. Você me inspirou. Foi mais por amor e por paixão que eu fui fazendo. E cada vez mais gostando e me aperfeiçoando. Enfim. O que eu pensei quando... O que eu pensei quando eu vi que tava dando certo. Eu fiquei... Meu Deus, vou ficar rica. Não sei. Eu fiquei muito feliz. Assim, me incentivou muito a continuar a gravar mais. A melhorar cada vez mais os conteúdos. Então, foi a partir disso que nasceu o meu amor pro jornalismo. Aliás, quando eu comecei a gravar vídeo. Eu já tinha uma grande paixão pelo jornalismo. Depois ela foi só crescendo e crescendo e crescendo. E daí eu gosto muito de me comunicar com as pessoas. Eu acho que isso é bem visível. Então, quando eu vi que tava dando certo. O meu amor começou a crescer mais. E eu vi que minha comunicação tava dando certo. Então, eu falei assim. Tem que fazer jornalismo. Qual será o nome do seu filho? Assim, daqui a uns 10 anos. 20 anos. Eu penso em colocar o nome da minha filha de Luna. E eu tenho muita vontade de botar o nome do meu filho. De Rafael Lucas. Não sei porquê. Eu acho esse nome interessante. Porém, até lá, né. Eu posso mudar pra Caleb. Pra Caleb. Alguma coisa do tipo. Quantos anos você tem? 18. Vou fazer 19. Por que eu quis começar com o YouTube? Como eu já falei aqui. Eu comecei com o YouTube pra ser uma extensão do meu blog. Que eu queria fazer tutoriais. Para, tipo, ser uma coisa a mais no blog. Foi basicamente por isso. Depois foi mais por amor mesmo. Foi explodindo. Não foi por dinheiro. Não foi pra ficar famosa. Foi por amor. Meu amor, grava como você fez esse mural que tá aparecendo nos vídeos. Fico olhando ele sempre. Olha, Maria Maciel. Isso daqui eu vou reformar. Por exemplo, eu vou dar uma limpadinha nele. Vou dar uma organizada. Então, já calma bem aí. Que falta só revelar algumas fotos. Pra eu ajeitar isso daqui, viu? Tu tia quieta. Você se inspira na Kéfera pra gravar seus vídeos? Manda pra mim um beijo. Beijo, Josi. Não. Eu ia dizer sim, né? Mas não. Eu gosto muito dos vídeos da Kéfera. Mas eu acho, assim, que não me inspira. Porque os nossos conteúdos não são tão parecidos. Vamos dizer assim. Tem muita gente que vai falar. Ai, mas eu tô imitando a Kéfera. Gente, eu não imito a Kéfera, tá? Eu falava assim. Oiê, gente. E a pessoa pensava que eu tava falando oi, oi. Há uma grande diferença. Quer dizer que agora só porque a Kéfera fala oi, oi. Eu não posso falar oi, oi. Eu tenho que falar uma coisa totalmente diferente. Se não, eu tô imitando. Enfim. Assim, eu gosto muito dos vídeos dela. Mas eu acho que não me inspira de uma forma... Eu gosto de fazer customização e coisas muito femininas que não tem no canal dela. Eu não sou, assim, tão feminina. Não sou, assim, fresquinha. Por isso que às vezes eu falo, assim, meio doido. E meio doida. Quais são as suas manias? Tem alguma mania estranha? Eu mexo muito no meu cabelo. E de vez em quando eu fico, assim, ó, coçando. Eu não tô sentindo nada na minha cabeça, mas eu fico coçando. Aí a pessoa pensa que eu tenho o quê? Piolho. Vai com a menina com o piolho e entra. Não, gente. Eu tenho mania de mexer no cabelo e de ficar coçando assim, ó. Quando eu tô falando, aí eu coço aqui, eu coço aqui. É uma loucura. É uma pira doida. E uma outra mania que eu tenho é de... Não sei qual é a minha coisa que faz com as minhas manias. Acho que os meus amigos devem reparar mais isso em mim. Andressa, o que te levou a fazer vídeo pro YouTube? Irmão, vocês querem saber essa pergunta, né? Já falei. Me levou o quê? A vontade de querer blog. Dê, vamos gravar um dessa dança comigo? Vambora, minha irmã. Letícia Santos, vem pra cá, pra casa. Vou pra sua. Bora gravar alguma coisa interessante. Se for a música da Beyoncé, melhor ainda. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma dessas respondes mais simples. É... Porque eu tô um pouco imune, tô atolada com as coisas da faculdade. Então, por favor, não me julguem, não briguem comigo. Manda em suas perguntas que talvez eu responda em um próximo vídeo. É... Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci completamente. Tô doida hoje. Manda em suas perguntas aqui nos comentários que eu vou adorar responder com a hashtag DessaResponde ou lá no meu Instagram. Eu sei que esse vídeo talvez tenha ficado um pouco rápido e não cheio de edições, como eu sempre tô acostumada a fazer. Mas é porque, gente, eu tô sem tempo mesmo. Eu tô ficando doida. E daí tá ficando muito corrido, seguindo o período e projetos e várias outras coisas. Então, eu tô ficando sem tempo, tá? Quem quiser saber um pouco mais sobre o meu curso, eu faço jornalismo. E eu tenho lá no blog uma série de posts que eu escrevo praticamente sobre como tá indo o meu curso, o meu vídeo de aula, essas coisas, enfim. Então, quem quiser ler, é só clicar lá. E sigam as minhas redes sociais que vão estar aqui na tela pra vocês. Ah, gente, estamos quase chegando a 40 mil inscritos. Então, me mandem o que vocês querem que eu faça quando a gente bater essa meta. Tô pensando em fazer uma live. Alguém me empresta um computador, por favor, com uma webcam boa. Obrigada, agradeço. Tô pensando em fazer uma live. Ó, tô passando a cabeça aqui. E não tem nada. Eu tô pensando em fazer uma live, mas eu não sei muito bem assim. Então, me deixem sugestões aí do que vocês querem que eu faça quando eu completar 40 mil inscritos. É isso. Big, big beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.